A MRV Engenharia se orgulha de ter conquistado mais de 320 mil clientes ao longo dos seus 39 anos de existência. E hoje o programa Entrega dos Sonhos tem o prazer de entregar as chaves aos seus mais novos clientes. Estamos aqui em Campinas, no belíssimo condomínio Parque Cachoeira dos Ventos, um empreendimento de encher os olhos. Vamos agora conhecer os novos moradores do residencial Parque Cachoeira dos Ventos, em mais um Entrega dos Sonhos MRV. Não é todo dia que a gente acorda num dia bonito desse e vem pegar a chave do apartamento novo. É, com certeza. Não é todo dia que isso acontece, é algumas vezes só na nossa vida. Como é que você chegou até a MRV? Como é que você conheceu a construtora? É, na verdade a minha irmã tinha já comprado o imóvel da MRV, alguns amigos também que indicaram, né? Foi uma indicação de uma amiga minha, que ela comprou um dos empreendimentos da MRV, gostou bastante e tudo mais. Um panfletinho que eu achei no chão, achei interessante, minha namorada gostou, nós viemos ver, o corretor nos atendeu bem. Você chegou a fazer alguma comparação com outra construtora antes de fechar negócio com a MRV? Não, só direto com a MRV. A gente já veio direto, não foi difícil, foi super rapidinho para a gente conseguir. O atendimento que vocês receberam nesse momento foi satisfatório. Muito satisfatório, muito satisfatório mesmo. Foi bem prestativo, deu todas as informações que nós precisávamos. A nossa corretora foi muito legal, muito boa, sempre que a gente precisava ela estava ali, a gente mandava mensagem para ela, não demorava a responder. Acho que isso foi um diferencial enorme para a gente. Você chegaram a fazer acompanhamento do andamento das obras pelo aplicativo da MRV? Muito, fiz muito acompanhamento pelo aplicativo da MRV, tanto na parte de acessar boleto, de ver se está tudo em dia. Tinha as fotos das etapas que já tinham concluído, então tinha informações gerais lá também no site, no aplicativo também. Tinha as fotos, tinha o acompanhamento da obra, tudo. Eu acho que é uma plataforma muito boa para a gente estar ciente de todos os processos que estão acontecendo, né? Eu acho que foi muito válido. Vocês lembram quando ligaram para vocês, falando que o apartamento estava pronto já? Ah, na verdade eles mandaram um e-mail, né? E depois eles me ligaram. Aí eu já passei o e-mail para ele na hora. Ficou bem feliz, né? A gente acabou de marcar o casamento, ligaram para ele falando da chave. Foi duas alegrias num dia só. A gente marcou o casamento de manhã, à tarde, né? À tarde. Aí eu cheguei em casa, recebi o telefonema, falando que estava tudo certo e marcando para a entrega da chave. Lorena, chegando aqui hoje, vendo tudo pronto, correspondeu a expectativa? Sim, sim, bastante. Estou bem feliz. Tudo foi assim, de acordo, né? Como um acordo. Isso. É o que eu esperava, né? E foi tudo muito bom. Acho que ficou muito bem acabado, né, Marcia? Os detalhes e tudo mais. Eu ainda não entrei no apartamento, mas da última vistoria que eu fiz, estava tudo certinho. E o tamanho da felicidade, está com o cantinho de vocês agora? Bastante, viu? É bem-vindo para medir, né? A ansiedade era grande de pegar a chave. A gente compra na planta, tem todo um processo, né? E no meu caso eu já fiz, já planejado, já estão tudo desenhado do jeito que eu quero. Então, é bem legal, né? Agora é ansiosa para ir lá ver. E você, Cida, o que você mais gostou aqui do condomínio? Ah, a área gostosa, quando a gente vai ficar bem perto dos verdes, que acho que eu gosto. A gente tem dois salões de festa, é uma área de academia, tem playground para as crianças, né? Tem bastante espaço, é legal. Estacionamento amplo, segurança. Nós vamos usar muito aquela churrasqueira, que a família é grande e adora um churrasco. Tem tudo perto, via de acesso, serviços, comércio. Como é que é aqui? É, foi um dos motivos que foi um fator, assim, para definir, por adquirir um imóvel nesse condomínio, né? Tudo faz acesso, o mercado, o Carrefour agora está abrindo uma van, né? Tem acesso para todas as rodovias principais, né? Bandeirante, Dom Pedro, é bem rapidinho. A logística também, aqui perto, também, aqui mora perto do pai dela, mora minha mãe, também mora aqui perto. É uma região muito arborizada, né? Assim, muito verde. Então, bastante. A gente gostou muito dessa parte da margem, de ser mais aberto, de ter bastante circulação, pouco movimento de carro e tudo mais. Como é que avalia a questão da segurança? Porque aqui portaria 24 horas, condomínio todo murado, foi um aspecto importante também para vocês? Sim, foi sossego, né? Adquirir sossego. Foi um dos pontos que também elevaram na área da compra. Ainda mais eu tenho um filho adolescente, né? Então, até a gente que trabalha fora o dia todo, eu acho importante isso. Depois dessa experiência que você teve com a MRV, você indicaria para um amigo, para um familiar, apartamento da MRV? Eu já fiz a indicação premiada, né? Ganhei, né? Os mil reais da MRV, que foi bem legal. Indicaria tanto que eu já indiquei para uma amiga minha, ela também está vendo empreendimento. Indicaria sem problema algum, porque não tivemos nenhum problema. Você pode falar para a pessoa que ainda não conseguiu realizar esse sonho, que está lá batalhando, tentando comprar o cantinho dela, e agora, vocês já estão com o apartamento já em mãos. Fala, porque você pode falar para essa pessoa. Eu acho que para não desistir. Para não desistir, que todo mundo tem a sua hora, a sua chance e ir atrás. Corre atrás que é bom. E ainda mais com a MRV, você pode acreditar, você pode confiar. É uma realização pessoal e profissional muito grande poder participar de um momento como esse e poder ver a realização de vários meses de trabalho se concretizar. Acho que aqui a gente tem muito orgulho de dizer que a gente quer realizar sonhos e transformar o mundo, e acho que momentos como esse ajudam a gente a fazer isso ser verdade. É uma coisa que a gente estava esperando há muito tempo, a gente se programou, se organizou com as finanças, porque não é fácil, mas a hora que a gente pega a chave é uma felicidade grande. É imensurável, porque há muito tempo já, lutando por alguma coisa, e somente agora, que nós, eu e o meu marido, ele não está presente, mas que nós conseguimos. Você sabia que a MRV Engenharia é a construtora que mais vende imóveis no Brasil pelo programa Minha Casa Minha Vida? Obrigada. Obrigada.